Fala minha rapaziada, aqui é o King e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai conseguir fazer a utilização do TikTok e também do chat GPT pra fazer cerca de R$1.000 a R$1.500 todas as semanas, beleza? Pode parecer algo irreal, pode parecer algo mentiroso, mas eu vou te mostrar todo o passo a passo ainda nesse vídeo de hoje, tá? Então acompanha até o final pra você não perder nenhum detalhe, porque eu vou te mostrar realmente como que eu estruturei tudo isso, toda essa operação. Então como única forma de pagamento pra esse vídeo de hoje, tá? Eu não vou te cobrar nada, além do seu like e também da sua inscrição, fechou? Tô postando vários e vários conteúdos aqui toda semana, fechou? Então vale muito a pena você se inscrever aqui no canal, vamos bater a meta de 20 mil inscritos até o final desse ano, beleza? E também já deixa o like pra esse conteúdo aparecer pra novas pessoas que querem realmente ganhar uma grana na internet e não sabem como fazer. Agora eu vou passar aqui pro meu computador, eu vou mostrar tudo o passo a passo aqui pra vocês, todo o passo a passo pra vocês, sem muito minimi, vou tentar ser o mais breve e direto possível aqui com vocês, fechou? Tem muita gente que me pergunta como eu consigo rodar no Facebook Ads sem bloqueios durante muito tempo e conseguir gastar muito dinheiro a ponto de conseguir esses resultados que estão passando aqui na tela, tá? Que no caso são resultados que eu já postei lá no meu Instagram e continuo postando semanalmente. Pra você conseguir esse mesmo resultado, você precisa de perfis aquecidos e de qualidade, beleza? E hoje pra você conseguir perfis aquecidos de muita qualidade é bem simples, tá? É só você vir aqui na descrição, o primeiro link da descrição é o meu WhatsApp, tá? É só você me chamar lá pra comprar o seu perfil já aquecido e de qualidade. Além de ter vários modelos de perfis lá dentro, tem perfil com BM, perfil estabelecido, apenas perfil também caso você queira, depois da compra eu te envio uma playlist exclusiva mostrando todo o passo a passo que você deve seguir pra ter a melhor utilização do seu perfil, tá? Então nessa playlist vai ter vídeo ensinando a como logar, ensinando a como anunciar no Facebook, ensinando a como evitar bloqueios, tudo isso dentro dessa playlist exclusiva pra quem compra perfil comigo, tá? Então, muito simples, pra você que quer comprar perfil com segurança, perfil de qualidade e já aquecido durante vários dias, vem aqui na descrição, o primeiro link é o meu WhatsApp, tá bom? Só me chamar lá e agora sim, vamos pro vídeo. Então galera, é o seguinte, eu tô aqui dentro do meu computador, tá? E aqui a partir de alguns passos, 4 passos no total, eu vou te ensinar como fazer mil reais por semana com o TikTok MyChat EPT. Apenas com essas duas ferramentas a gente vai conseguir fazer essa grana e através de alguns passos. Essa estratégia, ela é um pouco variável, ela acaba sendo muito boa pra você que talvez quer acrescentar um detalhe, quer acrescentar uma coisinha pra ter mais resultado. Eu vou deixar uma margem muito grande aqui pra vocês, pra vocês conseguirem, por exemplo, fazer a estratégia de um jeito mais simples, de um jeito mais avançado, de um jeito mais fácil, de um jeito mais difícil. E eu vou simplesmente desmistificar essa estratégia pra vocês. Passo 1, qual que é o passo 1? A gente ter conteúdo nesse canal, né? No canal que a gente vai utilizar dentro do nosso TikTok e pessoas acessando esse canal. Então a gente precisa de tráfego de pessoas, pessoas acessando o nosso canal, por quê? A gente quer vender dentro do TikTok, a gente precisa de pessoas pra comprar esse produto, a gente não vai vender pra nenhum robô. A gente pode ter alguns nichos, né? Alguns temas do nosso canal pra gente ter conteúdo, conseguir alcançar bastante pessoas em pouco tempo. Todos esses tipos de canal aqui, eles vão fazer com que você cresça o seu canal em pouco tempo. Conteúdos que a galera busca muito dentro do TikTok. O primeiro deles é canal de histórias, sabe? Aquelas histórias voltadas por inteligência artificial e tal? Eu já ensinei, inclusive, a fazer um canal monetizado através desse tipo de conteúdo aqui no canal do YouTube, né? Aqui no meu canal. Ou motivacional. O canal motivacional também dá muito certo. Eu vou também mostrar um exemplo aqui pra vocês na prática. Canal de séries também dá muito bom. Desde todo mundo do Eucris, até os Simpsons, tudo isso dá muito bom. Canal de séries e filmes. E dá muita visualização também, porque às vezes a pessoa pesquisa Simpsons ali e cai no seu vídeo, então acaba dando muita visualização. Tô deixando isso aqui bem amplo. Por quê? Porque você pode escolher qualquer um deles. Desde canal de corte de podcast, canal de séries, canal de histórias ou canal motivacional, por exemplo. Precisa de conteúdo e pessoas pra assistir esse conteúdo. E agora vamos pro passo 2. Depois de ter um nicho definido ali pro nosso canal, depois de ter um tema definido. A partir daqui, o que você tem? Você tem um tema definido. Então talvez você já escolheu. Putz, eu quero trabalhar com um canal de corte de podcast. Quero trabalhar com um canal de filmes e séries. Quero trabalhar com um canal motivacional. E o passo 2, criação de conteúdo. Então além da gente ter um tema definido pro nosso canal, a gente precisa criar um conteúdo pro nosso canal. Vou explicar pra vocês na prática como que a gente vai criar esse conteúdo. Mas inicialmente eu quero te mostrar a teoria. A gente vai estar utilizando algumas dessas ferramentas. Pode ser que a gente não utilize todas elas, mas normalmente alguma delas vai estar envolvida. CapCut, ChatGPT, Canva e Pinterest. Pinterest a gente vai utilizar pra pegar alguns vídeos. O Canva a gente pode fazer algumas edições dentro dele. Normalmente eu acho que a gente não vai utilizar aqui nesse processo de hoje. ChatGPT pra pegar algumas informações, fechou? E o CapCut pra editar o vídeo. Aqui no passo 3, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente ter um canal com mais de 1k de seguidores. Ou um Instagram. Porque beleza, pensa comigo. Pra conseguir, não sei se você sabe né. Mas pra conseguir colocar o link na bio dentro do nosso TikTok. Que seria a forma como a gente venderia. A gente vai precisar de mil seguidores. Se a gente não tem mil seguidores, o que a gente vai fazer? Como eu deixei aqui embaixo, a gente vai utilizar de um Instagram. Então a gente vai pegar o público que tá vindo do nosso canal do TikTok. Vai mandar pro Instagram. E você vai estruturar um Instagram ali básico. Só pra você converter. Pra você deixar o linkzinho na bio ali do Instagram. Que não tem requisito mínimo né. E aí você vende pra aquela pessoa que veio do TikTok. Até a gente conseguir bater mil seguidores no nosso canal. Depois que bater mil seguidores. Você pode simplesmente colocar o link na bio ali no TikTok. E não precisa mais utilizar o Instagram. O Instagram você consegue vincular né. Então você consegue fazer isso com zero seguidores. O passo 4. O último, mas não menos importante. Seria o seguinte. A gente vai precisar de um produto e uma oferta. Pra quem não sabe. Produto e oferta é diferente né. O produto é o que você oferece. E a oferta é como você oferece o produto. A gente vai precisar ter os dois. Pô, tô com sono. Olha a hora. Olha a hora. Que o miserável vai gravar. Brincadeira né irmão. Três horas da manhã. E como que a gente vai ter isso? Bom, você pode simplesmente criar um seu ebook. O seu próprio conteúdo. Ou você pode se afiliar a algum produto. Normalmente a galera se afilia tá. Pra ser bem sincero. Eu recomendo que você comece como afiliado. E depois você pode criar o seu próprio produto. Pra ter 100% da comissão. Então esse aqui foi o mapa completo. Fechou? Que eu preparei aqui pra vocês. E agora eu vou partir pra prática. Eu vou te ensinar aqui como que você vai conseguir. Por exemplo, produzir o seu conteúdo. Esse canal ele tem mais de 300 mil seguidores. Tem uma bio bem legal aqui ó. Cansada de apertos financeiros. Venda na Shopee. E conquiste sua estabilidade. Você clica aqui. E você consegue abrir a biografia dele né. Que no caso tem o método Shopee lucrativo. E aqui dentro a gente consegue ter uma página de vendas. É um produto que ele é afiliado. Tá bom? A pessoa é afiliado a esse produto. Tem um produto bem legal. Uma página de vendas bem interessante. E com certeza ele tá vendendo bastante esse produto. Você pode inclusive se afiliar a esse produto. Caso você queira. Ele também tem outro produto aqui. Que é um produto pra recuperar casamento. Na verdade não é um produto né. Não é um curso. É uma... Outro de PDF né. Provavelmente é um ebook e tal. Enfim. Não é um curso igual o outro. Isso aqui é um curso tá. Isso aqui muito provavelmente é um ebook. Então ele tá vendendo os dois. Você pode vender mais que isso. Ou você pode vender só um produto. Vai de você. Eu recomendo você focar só em um produto. Se você não tiver obviamente meus seguidores. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu Instagram aqui. Pra pessoa ter acesso. E lá no Instagram você vai colocar o link ali na bio e tal. Olha só. Vou dar um play aqui no vídeo tá. Vocês vão ver como que tá sendo produzido esse tipo de vídeo. Enfim. Acho que deu pra perceber né. É uma frasezinha ali. Uma legenda que fica rolando no meio do vídeo. Alguns vídeos de paisagem. De natureza que tá rolando no fundo. E um áudio. Esse aqui é um dos modelos de vídeos motivacionais. Porque se você pesquisa motivacional. A quantidade e variedade de conteúdos que aparecem. Esses aqui também. Que seria um corte de podcast. Onde a pessoa fala algo motivacional. Mas o conteúdo motivacional que eu tô dizendo mesmo é esse aqui ó. Conteúdos que pegam 100 mil visualizações. 500 mil visualizações. Alguns vídeos na verdade não é só um. Mas alguns vídeos legal. Mostrando a natureza. Mostrando alguém vivendo a vida de fato. As legendas. E aqui também tem até uma marca d'água né. Da pessoa. Nossa aqui. Pô. Eu gostei muito do estilo ali. Do tema de vídeo. Canal de podcast. Dá muito certo. Aqui a gente não tá focando na monetização do canal. A gente tá focando em vender como afiliado. Ou criar o seu próprio produto. Mas vender o seu produto. Mas não ganhar dinheiro com a monetização do TikTok. Sobre conteúdos ali de corte de podcast. Você pode fazer também. E em outros vídeos aqui do canal. Eu já expliquei. Como que você pode produzir. E criar os seus cortes de podcast ali. Gratuitamente. Pra você postar no seu canal. Já expliquei também. Como que você pode ter um canal de filmes. Bem sucedidos aqui dentro do TikTok. Mas nesse vídeo em específico. Eu vou te ensinar. Como que você pode ter um canal motivacional. E produzir diversos vídeos. Em menos de 5 ou 10 minutos. Qual que é o primeiro passo. A gente vai copiar o áudio que essa pessoa utilizou. É isso galera. Não tem muito o que fazer não tá. Eu tô te mostrando que funciona. Se você quer pegar áudios. Procurar por áudios. Parabéns. Você vai demorar muito mais. Enquanto o cara que realmente vai copiar os áudios. Ele vai conseguir fazer muito mais rápido. Esse vídeo aqui tem 19 segundos. Então tá bem tranquilo. Normalmente esses vídeos são bem curtos. Então não vai ser um problema. Que dentro. Tem pessoas querendo realmente. Uma mudança de vida. As pessoas que estão aqui. Estão absorvendo conteúdo motivacional. E elas não estão contentes com a vida atual delas. Basicamente. Qualquer coisa que você for vender pra essa pessoa. Vai dar certo. Principalmente quando se trata de renda extra. Essa pessoa aqui acertou muito bem. Ela tá vendendo um produto de renda extra. Pra quem quer mudar de vida. Não encaixe perfeito. Não adianta nada por exemplo. Você vender um produto de ansiedade. Pra galera que tá aqui por exemplo. Compreendo conteúdo motivacional. É importante você entender isso também. Não vai. Você não pode vender. Sei lá. Areia pra quem tá no deserto. Inicialmente a gente vai ter que baixar o vídeo do TikTok. Tá? Então eu vou baixar o vídeo aqui. Vou utilizar desse site aqui. Tá? A Snapchat. Eu não vou mostrar como que baixa. Porque senão. Pode causar alguns problemas aqui com o YouTube. Tá? Mas eu vou baixar. E eu já volto com vocês. Então galera. Agora eu já baixei. E a gente só vai utilizar o áudio desse vídeo. De natureza. De prosperidade. Assim. Aquelas imagens que transmitem em paz. Sabe? Aqueles vídeos que transmitem em paz. Assim como esses aqui que estão sendo utilizados. E onde que a gente vai encontrar isso? Bom. A gente vai encontrar no Pinterest. Aqui no Pinterest. Eu acabei de pesquisar sobre vídeos de natureza. Ou vídeos de natureza. Ou vídeos de paisagem. Enfim. E eu vou estar pescando. Buscando aqui uns dois ou três vídeos. Pra gente colocar no nosso vídeo. Por quê? Porque é importante ficar alternando. Tá? Entre os vídeos. Então por exemplo. Não pega só um vídeo e deixa ali parado. Pega uns três vídeos. Mais ou menos mostrando a mesma coisa. E fica alternando. Eu escolhi esses três vídeos. Esse aqui da pedra. Esse aqui do campo. E esse aqui do mar. Vou baixar todos eles. E pra baixar. O que você vai fazer? Você vai simplesmente pesquisar aqui. Baixar vídeo do Pinterest. Nesse site aqui. Beleza? E aqui você só vai colar o link. E eu já volto. Então galera. É o seguinte. Aqui no CapCut. Depois da gente ter todos os arquivos baixados. Eu baixei os três vídeos ali. Que eu falei pra vocês. Dentro do Pinterest. E também baixei o áudio ali. O vídeo do TikTok. Que eu vou utilizar só o áudio. Depois disso você vem aqui no CapCut. E vem em New Project. Tá? Que no caso seria New Project. Né? Novo projeto. Aqui a gente vai importar todos os vídeos. Então. Seria aqui ó. Esse um. Dois. Três. Quatro vídeos. Seria quatro vídeos aqui. O que a gente vai fazer inicialmente? Se você for seguir esse mesmo padrão que eu. Vídeo motivacional. Copiando o áudio assim. De outros vídeos já virais. Obviamente. Aquele canal. É só um exemplo que eu dei pra vocês. Tá? Tem outros diversos canais. Que fazem esse mesmo tipo de conteúdo. Você pode pegar o áudio desses canais. Não necessariamente precisa pegar o áudio. Daquele canal ali que eu te mostrei. Você pode pegar o áudio de diversos outros canais. É. Botou aqui o vídeo logo abaixo. Você vai clicar aqui em Extract Audio. Ou seja. Agora a gente dividiu. O que era apenas vídeo. Em vídeo e áudio. O que a gente vai fazer agora? A gente não quer o vídeo. Eu só quero o áudio. Então eu venho aqui e clico em Delete. Tá? Você pode clicar em Delete. Ou pode vir aqui no lixinho. Tá vendo? Agora a gente só tem um áudio. E um vídeo preto. A gente vai adicionar todos os vídeos. E a gente baixou né? Pra fazer a utilização desses vídeos. Peguei um vídeo aqui de uma planta. Peguei um vídeo aqui de uma pedra. E peguei um vídeo também aqui do mar. Beleza? E vou colocar aqui tudo certinho. No mesmo tamanho do áudio né? Obviamente pro vídeo ficar sincronizado. Por exemplo. Eu acho que esse vídeo do mar. Ele tem um barulho bem alto. Tá vendo? O barulho do vídeo de cima. Atrapalha o áudio de baixo. Então o que a gente tem que fazer inicialmente? Vem aqui e corta o áudio tá? Como que a gente vai cortar o áudio? Você vem aqui. Clica em Extract Audio. Seleciona todos os vídeos tá? Clica em Extract Audio. E pode ver que todos esses áudios aqui ó. Tá vendo que tá escrito Pinterest vídeo? Todos esses áudios são dos vídeos do Pinterest. Então posso vir aqui. Posso clicar na lixeira. E pronto. Descluí todos os áudios. Agora por exemplo. Aquilo que tava me incomodando. Já não me incomoda mais. Tá vendo? Agora é só o áudio mesmo. Do vídeo de baixo. E como que vai ficar o nosso vídeo. Se a gente fizer dessa forma? Obviamente você pode trazer um pouquinho pra cá. Eu acho que o vídeo ficou muito parado. Então vou trazer um pouquinho pra cá. E aí já vou mudar pro vídeozinho da pedra. E aí vou passar um pouquinho pra cá. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar por exemplo. E trazer o vídeo. Dar um copiar. E você vem aqui e dar um Ctrl V. Trazer aquele vídeo que antes estava no começo. Para fazer isso pro final também. Entendeu? Você pode fazer dessa forma também. Ficou dessa forma aqui tá? E o que a gente vai fazer agora? Pra gente finalizar realmente o conteúdo. Vem aqui em texto. Vem aqui em default text. E coloca uma marca d'água tá? Coloca aqui por exemplo. Arruba. Seu canal. Aqui. Simulando o seu canal tá? E aí você vai colocar ali embaixo da legenda. A legenda a gente vai utilizar uma legenda automática. Que o próprio CapCut. Ele vai fornecer pra gente. Vem aqui em AutoCaptions. Lembrando galera. Que você pode fazer isso aqui pelo seu celular. Tá bom? Fazendo pelo computador. Mas o CapCut. Ele faz exatamente a mesma coisa pelo celular. Então você vai clicar aqui em AutoCaptions. Nessa opção. Clica aqui em Português Brasil. Clica em Create. Automaticamente. Ele vai identificar o áudio do meu vídeo. E vai simplesmente. Gerar aqui. Algumas legendas automáticas. E aí o que que acontece? Tá vendo que essa legenda tá bem desanimada. Uma cor bem ruim. De ser utilizada pra legenda né. Que não destaca. O que você vai fazer? Você clica aqui nesse Tzinho amarelo. Tá vendo? E aumenta o tamanho. Deixa ele mais vivo né. Deixa o texto mais vivo. Então assim vai ficar muito melhor. Fechou? Aí você pode fazer assim também ó. Tá vendo? Pra deixar o texto. Mais abrangente aqui. Pra você conseguir aumentar mais. E aí você deixa a sua marca d'água. Um pouquinho menor também. Pra não chamar muita atenção. Porque o foco principal aqui. É o vídeo. E a legenda tá bom? E o áudio também obviamente. Mas a sua marca d'água não é tão assim. Não é tão importante tá bom? E aí sobre a sua marca d'água ainda. Pegue e puxa ela até o final do vídeo. Tá? Ó pra você não se confundir. Aqui em cima ó. Onde eu tô selecionando. É a minha legenda. E aqui embaixo é a minha marca d'água. Vai ficar dessa forma. Vamos só consertar a legenda. Porque a legenda ela precisa consequentemente ser consertada. Já que ela foi gerada por uma inteligência artificial. A gente vem aqui e só conserta. Aí olha só. Tá vendo que aqui ficou muito estranho. Quando ficar muito estranho por exemplo. Aqui ficou muito grande. E aqui ficou muito estranho. O que você vai fazer? Você vem aqui no vídeo. Desativa isso aqui ó. Aplicar pra todos. Isso aqui significa aplicar pra todos. Então as alterações não vão ser aplicadas pra todos tá? E você vem aqui e diminui. A próxima legenda também ficou muito grande. A gente clica aqui. Já tá desativada. Então não precisa desativar né? Diminui também. Próxima legenda tá tranquila. Aqui tá bem tranquilo. Aqui tá ruim também. Então a gente vem aqui ó. Aqui também a gente pode simplesmente. Ou diminuir o tamanho. Ou fazer assim tá vendo? Colocar pra cima e pra baixo. E vai ficar assim o nosso vídeo. Olha só. Acho que aqui já temos o resultado pronto né? Depois eu vou ver se tem algum detalhe a mais. Mas olha só. Então galera é o seguinte. Dessa forma que ficou o nosso vídeo né? Esse tipo de conteúdo eu criaria pra um canal motivacional. Fechou? Pra gente conseguir ganhar seguidores. Ganhar pessoas ali acessando o nosso canal. E vender um produto por exemplo. De disciplina. Um produto de como ganhar dinheiro. Por exemplo. Aquela pessoa que tava vendendo um conteúdo de como ganhar dinheiro na Shopee. Que eu mostrei pra vocês. Super coerente com o conteúdo. E olha só. Até aqui a gente já falou sobre temas de canais. Falamos sobre criação de conteúdo. Te ensinei como que você pode criar um conteúdo pra um canal motivacional do zero. Canal de séries ou canal de corte de podcast. Tem vídeo aqui no meu canal ensinando apenas sobre esses temas. Um vídeo específico só sobre canal de corte de podcast. E outros vídeos também sobre canais de séries. Espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Realmente foi um vídeo bem rapidinho aqui. Olha a hora. Três horas da manhã. Então valoriza isso aí. Deixa o like. Também se inscreve aqui no canal. Consegui realmente arrumar um tempo na minha madrugada. Pra gravar esse vídeo pra vocês. Beleza? Tamo junto e fui. Tchau.